Salve galera, e quando a gente pensava que já tinha acabado essa treta, voltamos outra vez a falar galera, pois dessa vez quem se pronunciou sobre a treta do influencer Igor Albuquerque e o MC Cadu foi o MCGP durante uma live que defendeu o Cadu e passou a visão aí pro influencer Igor Albuquerque. Mano, vou direto pro vídeo aqui porque vocês já tá ligado em tudo que tá acontecendo, então estrala o dedo no like e nos ajuda aí a chegar na meta de 50k de inscritos antes de finalizar o ano, tropa. Sem mais, bora pro vídeo. Tem que dar um caracelo nesse cara aí. Tipo, eu mesmo, eu ando com o soco, parado. É cacete do Borog. Cacete de planeta. Urgente. Mas vai pôr ele no clipe, Gê, cê vai ver. Escuta o que eu tô falando com você. Mas vai pôr ele no clipe. Desculpa, papai. Cê vai ver, viado. É a meta. Eu nem vou mais ficar dando ibope pra essa fita aí não, que esse comédia aí não merece nem pá, não. É a meta, Codão. É só no resumo agora, só no resumo. Não vai chegar com o resumo, pra ele ver que não é emocionado, não. É a meta, vida. É a meta. Pô, comédia no clipe agora. Vai começar o clipe com ele pedindo desculpa. Acredita. Olha lá, e vai aparecer ali, ó. Fumando sazão. Fumando sazão, entretenimento, parra baseada. Tomara que as crianças não beijarem isso. Que entretenimento é esse, meu irmão? Vai ensinar a criança a fumar sazão. Nem nós fumar maconha, ensinando os outros fumar maconha, mano. Vai ensinar os outros fumar sazão, cara. Brincadeira, cara. Sei lá, eu mesmo nem... Ah, louco. Ah, vários parceiros na live. Da hora, cara. E outra, já tem papo aí na live. Ó, quem segue o Igor Albuquerque, entendeu, mano? Nem me segue. Depois eu vou procurar quem segue ele, eu vou bloquear todo mundo. Não, pra o cara falar que eu quero seguir da outra semana aí, tá ligado. Nem quero esse público aí, mano. Quem acompanha essas paradas aí, não é o público pra acompanhar nós. Então tá ligado, nem quero. Já faz o mesmo, Gê. Papo reto. Essas ideias. Essas ideias. Eu não vou nem falar muito, eu vou deixar o silêncio e o tempo mostrar. Como que vai, vota. Tudo que vai, vota. Quando o banheiro espera, tá na mão, assim, ó. Corre. É só pegar, não, mano. Tá ligado. O verde é de salseirão. Ele tá colando também, família. Esqueça o que eu vou deixar. O verde é de salseirão. E se recalcado entrar na frente, não vai passar em cima. Essas foram as palavras do MCGP. Pra quem não tá ligado, recentemente o MC Cadu saiu aí pra procurar o influencer Igor Albuquerque. Mas logo em seguida se arrependeu e pediu desculpas. Trova, vou tá mostrando esses dois trechos aqui pra vocês. Então, fortalece com o teu joinha. E não se esqueça que estamos rumo aos 50k de inscritos. Então, apenas você clicando em se inscrever e ativar as notificações vai estar nos ajudando demais a continuar trazendo conteúdo a diário pra vocês aqui no canal. Sem mais, bora pro vídeo. Chegando Albuquerque, é Guarulhos, né? Tá no mundão? Só não ficar na rua que senão eu vou passar em cima. Seu b****. Vai, rapaz. Essas caminhadas de velho sua aí, seu louco. Vai tomar um cacete. Guarulhos, né? Fica tranquilo. Aquele jeitão, não vai chegar. Só um recadinho, rapaziada. Quando vocês trombar moleque, não seja moleque também. Tá ligado, mano? Seja homem. Papo reto. Não quero mais perrequinho de internet. Nunca quis, né, mano? Nunca quis. Mas esse bagulho de responder, não vou mais responder ninguém aqui. Aqui é a minha parada de trampo. Desculpa aos meus fãs aí por essas paradas aí de perreco. Tá ligado, mano? Esse bagulho não é da hora. Entendeu, rapaziada? Quando vocês trombar moleque, seja homem vocês. Não vai ser moleque igual os moleques. Tá ligado, mano? Eu mesmo agora vou resolver minhas paradas como homem. Tá ligado, rapaziada? Mas aí, papo reto, mano. Não dá atenção pra comédia. Não dá atenção pra perrequeiro. Tá ligado, mano? Quando trombar moleque, seja homem, rapaziada. Eu mesmo, por mais comédia que você for, moleque. Entendeu, mano? Jamais eu falo alguma parada aqui que... Mesmo por mentira, tá ligado? Pra ser bonito, pá. Sua mãe vai ver algum familiar seu. Tá ligado, mano? Aqui não tem cracudum, não, cuzão. Tá ligado? E aí, por não conhecer, por não saber, falo que não deve. Tá ligado? Eu mesmo não brinco com comida, mano. Eu já passei fome, tá ligado, cachorro? Ah, pá. Já tive também quem podia me dar tudo. Mas ao mesmo tempo eu tive na mesma família quem tava passando fome. Eu prefiro passar fome quem tava passando fome. Tá ligado, pá? Que eu sei que na vida as coisas não é fácil. Então você vê um cara brincando com comida e pá, desdenhando o outro. Tá ligado, mano? Ô, parceiro. Papo reto, você acha que você me chamar de cracudo? Você me ofende, mano? Você ofende as famílias das pessoas lá que... Que tem realmente. Eu não sou, não. Mas tem várias famílias que tem um cracudo mesmo. Mas as pessoas lutam todo dia pra que esse cracudo mude de vida. Pra que ele seja alguém. Graças a Deus, mano. Nessa vida eu nunca tive. E hoje o dia não é assim, mano. Artista, tá ligado? Com as músicas tocando nas mídias. Nem por isso você vai ver eu pagando pra você, mano. Tá ligado? Que pra mim isso é um comédio assim. Você devia apanhar assim. Mas não é de mim não, só. Dá vida, mano. Pra ver se você aprende tudo. Entendeu? Eu mesmo. Papo reto. Tomara que o dia que eu te trombe eu não esteja como artista. Entendeu? Que aí vai ser... Dois caras da rua normal se trombando. Tá ligado, mano? Mas papo reto, mano. Ô, aproveita que tá todo mundo vendo aí o que você tá falando, mano. Fala um bagulho de interessante, cachorro. Que esse bagulho não é conteúdo não. Isso não é rapaziada fumar sazão. Esses bagulho de pá. Chamar o outro de cracudo. Mano, papo reto, cachorro. Quer me ofender? Tenha conteúdo, cachorro. Tenha inteligência. Papo reto. Era bem mais bonito. Se você saísse do B.O. quietinho, sem falar nada. Não desse nem bop do que você querer falar todo errado, mano. Tá ligado? Ficar feio é pra mim, né? Não tá no certo. A gente tá dando atenção pra um cara todo errado desse. Tá ligado, mano? Então papo reto. Aqui na rede social, agora, o postar é progresso e trampo. Porque a vida também não é só. Aí, mas só resumindo, pra entender. Que as pessoas acham que nós tá de acordo com qualquer bagulho errado. Tá, mano? Não sou criminoso. Nem gosta de treta, rapaziada. É que um cara vem tirar você na frente da sua família. Qualquer parada, você vai perder a linha mesmo. Mas não sou criminoso. Entendeu, mano? Papo reto. E outra. E a mesmo. Chamei mesmo pra dar um pau mesmo. Pra nós resolver. Pra nós sair na mão. É igual a molecada faz, mano. Papo reto. Tô errado. Errado mesmo. Me desculpe aí. Mas eu ia errar ciente. Entendeu, mano? Chamar o vagabundo mesmo pra sair no suco. Mas, ó. Não sou criminoso. Entendeu, mano? E papo reto. Quero mais nada com você não. Você, você sim, né? Você é monstro. Tá ligado? Então já era. Poucas ideias. Não quis resolver. Tá ligado? Também não quero mais ideia nenhuma. Por favor, não me falem mais. Quem segue ele já nem me segue também. Por favor. Daquele jeito. Vamos que vamos. É nós que tá.